A Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe realizou uma marcha em exaltação ao 48º aniversário da sua existência, sob o lema A Saúde, o Bem-Estar e a União. Essa marcha conta, sobretudo, com participação de todas as forças e serviços de segurança, onde está a ser bem animada, divertida. Portanto, é assim que a Polícia Nacional começa com as suas atividades, no que toca ao aniversário da Polícia Nacional, sendo 48 anos. No âmbito do plano das atividades alusivas ao 48º aniversário da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, no dia 5 de agosto de 2023, realizou-se uma marcha pelas principais artérias da cidade de São Tomé. Essa marcha está inserida na atividade da comemoração de 48 anos de aniversário da Polícia Nacional. Como nós somos uma força operativa, juntamos íntegro ao agradável, começamos com uma marcha, vamos ter uma série de trabalhos, vamos ter Semana Nacional de Trânsito, palestra, ato central e esperemos que dure um parabéns, porque a Polícia é servida, a Polícia é proteger. A marcha, que foi abraçada por vários elementos da Polícia Nacional e não só, pois também estavam presentes as forças de defesa e segurança e a sociedade civil. Com um só objetivo, o apelo à prática das atividades desportivas como forma de desenvolver a saúde, o bem-estar físico e psicológico. Uma marcha alusiva aos comemorativos do aniversário desta Polícia Nacional, do qual fazemos 48 anos da nossa existência. O lema proposto para este ano é modernizar para melhor servir e proteger a sociedade e queremos com essa marcha praticar um pouco de atividade física e começar assim da melhor forma os festejos desse nosso aniversário. A união dos santomenses, olhando sempre à frente, em prol de um São Tomé e Príncipe melhor. Parabéns à Polícia Nacional por uma última marcha alusiva a 27 de agosto, dia da Polícia Nacional. É uma marcha, a cidade de uma atividade desportiva. Nós estamos aqui também para apoiar e representar a polícia na sua festividade de 27 de agosto. A referida marcha contou com a presença e a ativa participação de toda a cúpula da direção do Comando-Geral da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Uma polícia polivalente, próxima e ao serviço da nação. Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe.